Apedidos, Anjo Azul, na interpretação de Mônica Belli, composição do nosso grande amigo evangelista Nilson Evangelista e quem perde essa música é Sonia Cabrera, lá de São Caetano do Sul, São Paulo. Vamos juntos, até as 22 horas, ouvindo sempre as melhores. Liga, participe, peça cá a sua canção. Então, chegando aí, Anjo Azul com Mônica Belli, na programação da Rádio Nova Onda. 20 horas e 6 minutos em Salvador, Bahia. O que é sucesso, toca aqui. É sucesso. Depois de tanto tempo, que amarei e vi, o mar ficou revonto, o castelo de areia se desfez. Sonhos levados pelas ondas, foram de encontro aos rochedos. Neste céu, neste mar, eu quero um dia encontrar o meu anjo azul. O que é sucesso, toca aqui. 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 Obrigado.